Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Governo Federal. E vamos saber as informações desta manhã com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, quais são as suas informações? Oi, Daniela. Olha, aqui do Palácio do Planalto as informações são o seguinte. O presidente em exercício, Michel Temer, não teve compromissos oficiais na manhã desta segunda-feira e também não tem nenhum compromisso previsto na agenda para o restante do dia. Olha, Daniela, como a gente vem falando aqui na NBR desde o começo do dia, a exoneração de Henrique Eduardo Alves, do cargo de ministro do Turismo, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Ele havia pedido demissão ontem e em carta enviada ao presidente em exercício, Michel Temer, ele afirma que o momento nacional exige atitudes pessoais em prol do bem maior. Ele diz ainda que a ideia é não causar constrangimentos ao governo e que agora vai enfrentar as denúncias com serenidade e transparência. Henrique Eduardo Alves é investigado na Operação Lava Jato, é citado em dois inquéritos na Operação Lava Jato. O presidente em exercício, Michel Temer, também escreveu uma carta a Henrique Eduardo Alves em que agradece a dedicação e lealdade do agora ex-ministro. Ele afirma também que a sua passagem, a passagem de Henrique Eduardo Alves pelo Ministério foi importantíssima e que o seu legado será longo. Quem substitui Henrique Eduardo Alves no cargo é o atual secretário executivo da pasta, Alberto Alves. E, Daniele, ontem o governo federal, a gente lembra, anunciou a expansão do FIES, anunciou 75 mil novas vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil para o segundo semestre deste ano. Uma das novidades é a ampliação do teto de renda para a participação no programa. Vamos ver na reportagem. A estudante Aline Rocha está no terceiro ano de jornalismo numa universidade particular de Brasília. Ela tem uma bolsa de 50% financiada pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As taxas de juros são muito pequenininhas, então dá para a gente, depois que eu me formar, por exemplo, ter a chance de eu quitar a minha faculdade de uma vez, assim, quitar a dívida, então acabei vendo que ele é bem vantajoso. Uma portaria assinada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto vai permitir que mais estudantes possam financiar os estudos. O FIES vai oferecer 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. O investimento é de 450 milhões de reais. Depois da equação que resolveu os principais problemas orçamentários e financeiros do Ministério da Educação, vale destacar que do corte de cerca de 6 bilhões de reais, pouco mais de 6 bilhões de reais, que foi praticado pela gestão anterior, o presidente Temer tinha tomado já a decisão e já foi anunciada publicamente de repor algo em torno de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que permitiu a continuidade das políticas públicas, inclusive a oferta dessas 75 mil vagas. A principal mudança nas regras do FIES para este segundo semestre é a elevação do teto de renda para conseguir o financiamento. Antes, o candidato teria de ter, no máximo, uma renda bruta mensal por pessoa na família de dois salários mínimos e meio. Agora, essa faixa de renda passou para três salários mínimos. O que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que a educação é uma prioridade em seu governo. Eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí, que, na verdade, amplie ainda mais os trabalhos da educação, que nós sabemos que isso é fundamental para o país. Bom, e a gente lembra aí as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil podem ser feitas entre os dias 24 e 29 de junho, portanto, já começam na próxima semana. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, terá alcançado uma nota de 450 pontos na média das provas e ainda não deve ter zerado a redação. Uma boa notícia, mas oportunidade para os estudantes, né, Daniel? Voltamos com você. É isso mesmo, João Pedro. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Ainda sobre educação, termina hoje o prazo para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do SISU, aderirem à lista de espera. Os convocados devem fazer a matrícula no dia 23 deste mês. Por meio do sistema de seleção unificada, os estudantes que fizeram o Enem têm acesso a vagas em instituições públicas de educação superior. Esta edição do SISU contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br Promover condições decentes de trabalho nos Jogos Olímpicos. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou de um encontro no Rio de Janeiro que teve como foco o setor de turismo e hotelaria. Porteiro, carregador de bagagem, recepcionista, metre, garçom, camareira. Para um hotel funcionar plenamente, é preciso contar com a colaboração de muitos funcionários, ainda mais nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que devem atrair até 500 mil turistas estrangeiros para o Rio de Janeiro. Por causa do evento, o setor hoteleiro carioca, mas que dobrou de capacidade, passou de 25 mil quartos para cerca de 60 mil. Para garantir que as leis sejam respeitadas neste momento de expansão, foi criado um termo de compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho no setor de turismo e hospitalidade. Em um evento, nesta quinta-feira, hotéis do Rio de Janeiro assinaram o termo de compromisso, aumentando para 30 o número de signatários representantes do setor. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou do evento. Essa conjugação de esforços é fundamental para garantir um ambiente de trabalho decente. Fazer essas práticas, ensinar os hoteleiros, orientar eles as boas práticas de trabalho, incentivar o jovem e a aprendiz. Então, nesse ponto, nós estamos solidários e apoiamos totalmente o ministério. No termo, estão compromissos como o combate ao trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças e adolescentes, além de diretrizes para a promoção da segurança e saúde no ambiente de trabalho e a criação de oportunidades para cursos de capacitação. Esse hotel aqui, que fica no bairro do Flamengo, foi um dos estabelecimentos que assinou nesta quinta-feira o termo de compromisso. Mas aqui, o respeito às leis trabalhistas sempre foi rotina. Não é mesmo, Robson? Você trabalha aqui há 18 anos, sempre de carteira assinada? Sempre foi de carteira assinada. Trabalho aqui há 18 anos e uma das coisas que me chamam a atenção nessa área é a garantia de termos as nossas garantias trabalhistas garantidas por lei. A capacitação permanente também é uma das diretrizes do termo de compromisso. Por isso, durante o evento, foi assinada a cooperação entre a Lei da Aprendizagem e o Programa Jovem Aprendiz do Desporto, Jade, que capacita para atuar em eventos e clubes esportivos. Quanto mais capacitação você tiver, quanto mais recursos você buscar até em diferentes áreas para complementar a sua área, vale super a pena. No evento, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que o governo acredita na melhora do mercado de trabalho no início do segundo semestre e que não há previsão de mudanças no Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, que propõe redução de carga horária para conter demissões no setor industrial. O PPE poderá ser aprimorado, desde que haja uma necessidade. Mas nós estamos acreditando que isso não será necessário, porque a economia vai retomar o seu crescimento e as empresas terão que contratar mais. Um time de jovens revelações vai disputar os Jogos Rio 2016. Para mais de 60% dos competidores do país, esta será a primeira Olimpíada. Uma nova geração de atletas que o Brasil vai conhecer e se prepara para fazer bonito. A contagem regressiva está perto do fim. Há 50 dias dos Jogos Olímpicos, o frio na barriga aumenta para muitos atletas brasileiros. Jackson, que vai participar pela primeira vez de uma Olimpíada, controla o nervosismo focando no treinamento. Quando faltou 500 dias, eu comecei a ficar um pouquinho nervoso, mas de cá para lá não mudou muito não. O nervosismo continuou o mesmo, mas agora eu estou muito mais consciente que eu preciso trabalhar o agora e não ficar projetando muito, apesar de estar bem perto. Jackson é atleta de saltos ornamentais e vai representar o Brasil nos Jogos do Rio na prova de salto sincronizado. Aos 22 anos, o saltador já conquistou muitas vitórias e é promessa do esporte brasileiro, resultado de um treinamento diário intenso, que incluiu muitos saltos de uma plataforma com altura que equivale a um prédio de três andares. Para se dedicar exclusivamente aos treinos, ele conta com a ajuda do programa Bolsa Atleta. Faz muita diferença, faz um conforto a mais. O parceiro de Jackson nas Olimpíadas será o veterano Hugo Parise. Aos 31 anos, o saltador irá para a quarta Olimpíada consecutiva. Eu tenho treinado bastante, tenho me dedicado, tomado todas as precauções possíveis para que eu chegue na melhor forma possível. Muitos jovens vão vivenciar pela primeira vez uma experiência olímpica. A previsão do Comitê Olímpico do Brasil é que 65% da delegação nacional sejam de atletas estreantes como o Jackson. Um salto para o esporte brasileiro. São as Olimpíadas. É um campeonato muito forte, muito televisionado, com muito destaque. Então, fazer um bom trabalho é quase que essencial. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.